Com o chefe, com a nossa nova temporada, não podíamos passar o final de ano sem boas receitas. E aí vem muita coisa boa pra vocês. Hoje nós temos o prazer de estar com o Almir Rodrigues. Quero agradecer a sua presença, a sua parceria, que vai estar aí conosco em todos os programas. O Almir Rodrigues fazendo história em Ribeirão Preto, trazendo o que há de melhor pra nós aqui em Ribeirão Preto e agora aqui pro nosso quadro. Porque quando a gente fala em culinária, Almir, quando a gente fala em gastronomia, a qualidade dos produtos é fundamental. É fundamental você ter um produto de primeira qualidade. Nós, no nosso estabelecimento, nós nos preocupamos muito com essa qualidade, com os produtos. Então, pra finalizar, o produto tem que ser top. Não pode... É isso aí. E o Almir Rodrigues é top. Por isso que tá aqui com a gente. Porque a gente faz questão de levar pra vocês o que tem de melhor. É super importante isso. Hoje a gente vai falar aí... Foi difícil resolver uma receita, né, Almir? Foi difícil. Porque é muita coisa. É muita coisa, né? Pra até a gente escolher tudo que tem, mas tem muita variedade na loja. Até a gente achar uma receita que é adequada pra nosso programa agora. Foi, foi difícil. Nós chegamos aí... A receita de hoje é... É o filé chateaubriand que eu vou apresentar pra você. Olha isso. Mas até chegar nele foi difícil. A gente tem até aqui alguns produtos do Almir Rodrigues. Eu vi assim... Nossa, é pouca coisa, né? Porque não, você chega na loja... É muito pouco, né, Nelinha? Porque isso aí é só uma apresentação que você quis. Só pra usar a marca aí, pra tá vendo o produto. É isso aí, gente. Porque olha, tem bisteca, tem osso buco. Gente, além da carne ser uma carne maravilhosa de comer, o capricho de vocês. Vem tudo embalado a vácuo? Tudo embalado a vácuo, tudo pronto. Mercadoria bem condicionada. É isso aí. Aqui eu tô vendo que você tem um espetinho. E a gente, eu já vi por aí, em vários lugares. É, esses espetinhos a gente tem uma produção em grande escala. E eu vendo... A gente tem a revenda em vários mercados grandes. E também em lojas de conveniências. Que a gente tem uma venda boa deles. Que bacana. Então aí, Ribeirão Preto e região. Você que tem aí seu estabelecimento. Isso mesmo. É só ligar. É só ligar que nós estamos aí pra atendê-los. Maravilha, bacana. Bom, gente, então vamos lá. Vamos pra essa receita. O filé, a carne está linda. É, o filé mião, eu trouxe uma peça pra apresentar pra vocês. Onde que eu vou tirar o corte do Chateaubriand, que é o famoso. Então, não é a peça inteira que a gente pode tirar de qualquer lugar, tirar o corte do filé Chateaubriand. Então eu vou fazer o corte aqui, vou separar as partes. E aí, a gente pode fazer uns aproveitamentos das pontas, pra várias coisas que podem ser feitas. Que nem aqui, eu vou tirar a primeira ponta do filé. É, então o filé tem essa parte, esse corte que eu vou fazer agora, que é o Chateaubriand. Então nós temos, de cada filé, tira no máximo três Chateaubriand, porque as outras partes já não vai servir pra fazer o corte do Chateaubriand. Então, geralmente, ele é um pedaço alto de carne. Nossa, Almir, é alto assim? É alto assim. Olha isso. Ele é feito desse jeito, nessa altura, o filé Chateaubriand. Olha que peça linda. Essas outras partes, a gente pode estar usando como fazendo um escalope de filé. E outras também, pode ser feito escalope como uma parte de estrogonofe também, pra aproveitar a peça de filé. Maravilha. E agora nós vamos temperar o filé, pra começar a fazer o prato. Então, vamos lá. E quais são os ingredientes? Os ingredientes, eu vou usar o sal, a gosto, a pimenta do reino a gosto, tem o alho, o tomilho, que eu vou usar nesse momento do prato. E depois, nos outros momentos, aí eu vou te falar com uma sequência. Então, vamos lá. Posso te ajudar? Pode. Então, eu vou ficar de assistente, gente. Vamos lá. Vou passar pra você. Você pode me passar o tomilho. Vamos lá, olha que lindo. O alho. O alho. Olha só que perdida. Ficou cortado. Isso. Então, vamos lá. Isso. Aí. E aqui o sal e a pimenta, que tá aqui já. Vamos lá. Esses são os ingredientes que eu vou trabalhar agora. Almi, você colocou azeite junto com a manteiga? É, a gente coloca um pouco de azeite pra não queimar muita manteiga logo na hora que já tá começando a aquecer ela. Senão, ela fica sozinha e ela acaba queimando. Entendi. Tá? Então, agora eu vou colocar o alho. Almir, e como que é essa questão do alho? Você põe ele inteiro porque aí ele vai soltando um sabor? Ele vai soltando o aroma. O tomilho também vai soltando o aroma. E aí a gente vai tá regando essa manteiga em cima do filé. Entendi. Gente, olha que interessante. Eu não sabia, desculpa te interromper, mas eu acho importante a gente dar um foco nisso. Se você coloca o alho inteiro e mesmo o tomilho, você não precisa salpicar. Só dele tá aí, ele já tá soltando. Só, já tá soltando já o aroma em cima do produto. Aqui nós vamos dar uma selada rápida nesses filés. E aí E aí E aí E aí E o Chateaubriand é uma carne para ser servida ao ponto. Como é que é? Mal passado? Qual que é? Ela vai ficar ao ponto também, que é uma carne que não pode estar crua, também não pode estar bem passada. Ela tem que ficar realmente no ponto, assim, ela fica mais vermelha. Ela não fica sangrando, mas ela fica bem vermelha. Entendi. Mais uma selada desse lado aqui. Nós já vamos levar para o forno, tá? Ai, depois que você coloca, que você selou e fez tudo isso, vai ao forno. Vai ao forno desse jeito mesmo, com o tempero aqui, que está aqui. Ah, entendi. E aí no forno que acaba de chegar no ponto. Que acaba de chegar no ponto. Nossa, gente, vai ficar bom, hein? Eu vou colocar o termômetro nele, para mostrar que nós temos uma temperatura interna agora. Ele deve estar na faixa de 30 a 40 graus dentro dele. Dentro dele. Gente, olha isso. Almir, e agora? Você colocou esse termômetro e essa carne vai ao forno com o termômetro? É, eu posso levar ele com o termômetro, porque eu tenho o termômetro. Se alguém não tiver, também pode acontecer. E aí você vai estar marcando um tempo que, geralmente, em 220 graus o forno, você vai deixar esse filé com um tempo de 8 minutos, mais ou menos. Ele já vai estar no ponto de começar a poder servir ele. Combinado. Então vamos lá, para o forno agora. Olha ali, ficou pronto. Nossa, gente. O nosso filé. Que delícia. Que delícia. Olha, Almir, está lindo, gente. Gente, o cheiro está maravilhoso. É agora que a gente vai provar? É agora que nós vamos provar. Nós vamos provar com o molho chamichurri, que é original da Argentina. E, inclusive, eu vendo lá na loja esse molho. Nós vamos provar ele agora, para ver se é bom. Hum, eu vou te contar agora. Vamos lá. Montagem do prato. Aqui o nosso prato. Então aqui nós vamos montar o prato. Nós vamos pegar a cenoura. Olha que linda. A cenoura filetada. Nós vamos umedecer ela aqui na emulsão de azeite, com limão e sal. Hum, boa. Azeite, limão e sal. Isso. Azeite, limão e sal. Chegou a hora boa, Almir. Chegou a hora boa. Vamos lá, olha. Bonito está. Vamos ver se está bom. Isso. Vamos ver se a gente aprova. Vem prontinho já. Essa parte é... Prontinho. O chame-chure já vem pronto. Você pode fazer em casa também, né? Nossa. Gente, mas muito bom. Gente, maravilhoso. O ponto. Olha, estou com água na boca, gente. O ponto maravilhoso, a carne maravilhosa, o molho. Mas é claro que feito pelo Almir. Mas se seguiu os seus passos, consegue chegar aqui? Consegue. É só você ver a receita que eu te entreguei. Consegue fácil. Não tem erro, Almir. Não tem erro. Querido, super obrigada. Ah, obrigado. Um beijo grande. Foi um prazer estar com você. Prazer foi todo meu. Foi um prazer enorme, gente. Vou acabar esse prato aqui. Vou terminar ele. Então a gente vai ficando por aqui, que agora é hora da gente acabar de degustar. Os nossos agradecimentos à SCA, Loja de Planejados em Ribeirão Preto, que nos cede essa cozinha maravilhosa. E tudo isso é possível por conta desses parceiros todos, que nos ajudam a levar o que há de melhor pra você. Agora a gente fica por aqui. Se você perdeu algo, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Mais informações no nosso site e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nossa fanpage, nosso Instagram. Agora a gente fica por aqui. Eu vou me deliciar aqui com esse chato obriando Almir Rodrigues. Um beijo grande e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.